Fala pessoal, bom dia! Então, hoje eu tô na roça da minha namorada É bem diferente E ela pediu pra levar uns boizinhos ali no curral Mas que eu nunca vi o cachorro não Os boizinhos dela e do pai Aí eu vou tá fazendo aqui uma apresentação dos cachorros pro boi pra ver se vai obedecer e vamos ver se tem condição de levar Aí pessoal, ela já tomou um banho ali pra refrescar o gado aquele lá Nunca vi o cachorro Então vamos ver se... Vamos ver como é que vai ser Oi 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 Tá tentando conduzir esse gado ali na beirada da cerca Oi 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 Pelo menos pra ver se Eles vão respeitar ela Oi 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 Lá e dão Lá e dão Cambai 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 Caldeando d'água Cambai Atrás Ela foi correndo Caldeando d'água Aí Coup, coup Mirá, fagou um tiro dentro d'água Coup, coup, coup Alana aqui Aqui, aqui Cambai Cambai Aí, aí Coup, coup, coup Coup, coup Ai, 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 ai Coup, coup Lê, ê, ê Aí, pessoal Depois de quebrar bastante o gado Eu fui na frente E a Alana veio trazendo pra mim E a minha namorada ficou atrás pra filmar Aí, pessoal Nesse momento O gado tentou voltar E a Alana Sozinha Conseguiu segurar o gado Um gado pesado Que nunca teve Contato com o cachorro Mas mesmo assim Ela Com um pouco de dificuldade Mas E sozinha Conseguiu cercar E Voltar com o gado Pra estrada Aí, nesse momento Voltou um garrote E aí, eu dei o comando Pra ela Voltar e buscar ele E trazer pro rebanho de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.